Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Lula tentando ser religioso. Tá muito engraçado esse troço, né? O Lula tá convencido que todos os religiosos são idiotas e que ele pode fingir que é religioso, basta ele falar a nome de Jesus, citar uns salmos e coisa e tal, porque todo mundo vai acreditar que ele é religioso agora, que ele é cristão, que não sei o que é lá e coisa e tal. Impressionante isso. Agora ele percebeu que tá dando errado, né? Que não tá ajudando isso. Aí ele convocou petroleiros religiosos pra explicarem pra ele onde é que ele tá errando nessa história. Lula, você tá errando ao não pedir renúncia. Primeira coisa que ele devia fazer pra respeitar o povo religioso do Brasil. Mas vamos entender esse assunto aqui, porque é engraçado esse negócio, né? Primeiro eles criticaram a religião, não porque religião na política não pode, não pode religião na política e não sei o que é lá. Aí parece que eles perceberam que não tem jeito, né? A religião faz parte do povo brasileiro, o povo brasileiro é religioso. Aí agora o Lula tá querendo ser religioso, né? E não consegue, né? E aí eles tão percebendo mais uma vez o problema que tem aqui. A distância enorme, o buraco enorme que a esquerda se afundou na opinião pública brasileira. Essa notícia foi sugerida por Solta Meu Tio, Xandão, Sijelma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Essa daqui é a notícia de hoje. Olha só, o Lula convocou de petroleiros a religiosos pra ouvir onde é que ele tá errando, né? O que eu tô fazendo de errado nessa questão de religião e coisa e tal? Né? Tentando entender isso daí, né? Só que essa história toda começa antes. Então vamos começar do início, que é o seguinte. Começou com o pessoal percebendo que um dos fatores que atrapalha a esquerda no Brasil é a religião. Mas veja, o grande fator que atrapalha a esquerda, eu já expliquei pra vocês, é que a esquerda tem uma pauta ruim. As pessoas não querem a pauta da esquerda, não querem as ideias da esquerda. As ideias soam antigas, soam velhas, soam desgastadas, né? O pessoal tá focando agora em pautas conservadoras e religiosas. A informação descentralizada e distribuída fez com que as pessoas ouvissem umas às outras e se percebessem muito mais religiosas, muito mais conservadoras do que eram antes, né? Só que, é lógico, a esquerda reagiu a isso, né? Então o Barroso tá falando aqui que é preciso combater o uso abusivo da religião na política, né? Não pode usar religião com política, é proibido isso, não sei o que é lá e coisa e tal. Como? Isso sempre foi assim, né? A crença da pessoa, a crença religiosa da pessoa é uma parte fundamental da própria forma de vida dela, da escolha que ela fez pra forma como ela vai viver a vida. É evidente que isso vai influenciar em que ela vai votar também, né? E nunca foi problema no Brasil. Agora que você tem Bolsonaro capturando esse sentimento religioso, agora você tem problema, agora não pode. Bolsonaro, e eu digo mais, eles estão mais preocupados com a Michele, tá? Mais preocupados com a Michele do que o Bolsonaro, porque a Michele tem uma ligação muito maior, né? Olha só, a primeira fala que elas fazem aqui, ó. Michele Bolsonaro fez uma autocrítica no dia 25 de fevereiro. Por um bom tempo nós fomos negligentes ao ponto de falarmos que não poderíamos misturar política com religião. E o mal tomou o espaço, né? O mal ocupou o espaço, né? E olha só o que eles estão preocupados. Não, é proibido falar aqui, não, não pode fazer o uso abusivo da religião, da política, não pode, não pode, não pode. Só que eles perceberam o óbvio, né? O povo brasileiro é religioso, o grosso do povo brasileiro é religioso. Não no sentido de a missa e coisa e tal, mas de acreditar em Deus, acreditar que a pessoa religiosa é uma pessoa que tá encontrando o caminho dela, que tá buscando um caminho de verdade. Então, esse sentimento existe no povo brasileiro. Eles não vão conseguir mudar isso, né? Aí o mais engraçado foi isso, né? Enquanto o Barroso continua criticando o uso da religião, o Lula resolveu acenar para os evangélicos, né? Agora, os últimos discursos do Lula todos, eles têm falado em Deus e citado evangelhos e trechos da Bíblia e não sei o que lá, e lançou a campanha Fé no Brasil e não sei o que lá, fez discurso de milagres e não sei o que lá. Tem usado essas palavras agora nos discursos dele, porque, veja, entenda, esse pessoal, eles não entendem o que é religião, eles não conseguem entender na cabeça deles. Pra eles, religião é falar o nome de Jesus Cristo, falar o nome de Deus e não sei o que lá, e repetir trechos do evangelho, pra ele é isso, é só comunicação, a forma como você fala a coisa. Mas não é, a religião tem uma série de princípios muito mais básicos, né? É uma coisa que entra na essência da pessoa, é a maneira como a pessoa vê o mundo através daquilo. Não é meramente usar o nome Jesus Cristo, usar o nome de citar trechos da Bíblia, isso daí é como essas pessoas costumam passar essas informações, verdade, mas a coisa tem uma origem muito mais profunda, né? E aí o Lula tá achando que não, que o problema é comunicação, é a forma, não é o conteúdo, né? E, como eu falei pra vocês, a grande coisa é a informação descentralizada e distribuída levou o Brasil a se ver como muito mais conservador e religioso. O que o Lula tá fazendo? Tá tentando ir pro conservadorismo e religião. Ele não vai conseguir, porque a verdade é a seguinte, o problema é um problema de pauta, de assunto, de tema, não é um problema da forma como você se comunica. Isso é o de menos, né? Você pode ser um religioso excelente sem falar o nome de Deus em momento algum, sem falar em nenhum trecho da Bíblia, né? E, por outro lado, você pode ser o filho da puta usando o nome de Deus o tempo todo. Isso aí, as duas coisas são possíveis. E o Lula tá fazendo exatamente isso, tá sendo o filho da puta usando o nome de Jesus em vão, aqui o nome de Deus em vão, né? Ele fala aqui, não, porque, olha só, as obras do São Francisco são uma obra de Deus e não sei o que lá. Eu vou contar milagres pra vocês que estão acontecendo aqui agora. O primeiro só pode ter acontecido por obra de Deus, a gente estar vivendo o que estamos vivendo aqui hoje, porque ninguém acreditava que seria possível fazer a transposição do Rio São Francisco e coisa e tal. Quem fez foi o Bolsonaro, né? Mas, enfim, só mostra como é que o cara realmente é falso, no final das contas. E aí, ele começou a usar esses termos e coisa e tal, lançou esse programa, Campanha Fé no Brasil e coisa e tal, iniciativa de contemplar campanhas relacionadas a projetos realizados pelo governo no país. A campanha será lançada na próxima semana com apuração e coisa e tal. É uma campanha de marketing, marketing religioso. O Lula resolveu que vai ser religioso de esquerda. Como? Se toda a pauta da esquerda é anti-religião. E, diga-se de passagem, né? Esse negócio de exterminar a religião era a pauta da esquerda mesmo. Na União Soviética tentaram isso, era proibido a igreja na União Soviética. Era proibido na China. Aliás, ainda é proibido na China uma série de cultos e igrejas e coisa e tal. E sabe o que acontece? Tem reunião de religiosos na China hoje. O pessoal arrisca a vida, porque ela é pena de morte. Lá, dependendo do que você for pego, você vai pro campo de concentração pra ter doação de órgão, pra tirarem seus órgãos pra doação forçada. E o pessoal continua indo assim, porque é o que eu falo pra vocês. A pessoa que é religiosa tem isso como um fator fundador do ser dela. É uma coisa que é uma pedra fundamental, não tem como deixar de ser. E aí vem um cara que é comunista, que é contra essas coisas, que sempre pregou que, sinceramente, não acha importante. O que é importante pra ele é a luta dos proletários contra os patrões, eu não sei o que é lá, dos negros contra brancos, das mulheres contra homens. Isso que ele acha que é o importante, no final das contas, e fica tentando modelar o discurso pra chegar no ponto religioso do pessoal. Não vai conseguir, soa falso pra caramba, né? Aqui, soa falso a ponto de Lula citar Deus e chamar os adversários de lixo ao tentar atrair evangélicos. Ou seja, o cara entregou o jeito como ele fala. Mesmo o Bolsonaro não trata o Lula desse jeito quando fala de coisas religiosas. Aliás, ignora o Lula, que é a melhor coisa, realmente, nesse caso. Ninguém precisa mencionar essa figura corrupta pra falar de qualquer coisa. Enfim, o próprio Lula se entrega, né? E aí ele escalou um monte de ministro pra receber líder evangélico, que ele quer saber como é que... Por que a popularidade dele continua caindo e não sei o que é lá e não tá dando certo, né? A minha fala com a religião, usar o nome de Deus em vão, não tá resolvendo? O que que tá acontecendo? Aí ele reuniu o pessoal todo aqui pra ter dúvida, né? Afinal, o que que eu tô fazendo de errado, né? E é lógico, ninguém vai conseguir dar dica pro Lula, porque a única dica que pode ser dada pro Lula é Lula, você está errado. O problema nessa equação é você. Porque você sempre significou o comunismo, sempre se mostrou como um símbolo do comunismo, sempre deixou claro esse tipo de coisa. Todas as ações que você toma é no sentido do Estado crescer, de mais Estado, de mais opressão social. No final das contas, esse é o problema do Lula. A figura dele, as ideias dele são ideias antirreligiosas, né? Enfim, vamos ver o que ele vai conseguir aqui, mas eu acho pouco provável que ele consiga algum conselho útil, porque o único conselho útil aqui seria Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.